Bom dia. Ao divulgar os números oficiais do setor na quarta-feira passada, o presidente da FENABRAV, José Maurício Andretta Júnior, admitiu que o aumento do contágio das pessoas pela variante Ômico tem provocado queda na passagem de clientes pelas concessionárias, assim como também as fortes chuvas que vêm ocorrendo em várias localidades do país. No cômpito total de veículos leves e pesados, foram registrados 126.486 emplacamentos em janeiro, o que representou expressiva queda de 38,9% sobre dezembro e de 26% sobre janeiro de 2021. No segmento de automóveis e comerciais leves, com 116.600 licenciamentos, as quedas foram de respectivamente 39,7% e 28,3%. Já o mercado de caminhões, com 8.500 unidades comercializadas no mês passado, registrou retração sobre dezembro de 29,9%, mais crescimento de 17,3% sobre janeiro de 2021. Além da Ômico e da chuva, o presidente da FENAPRAB cita outros fatores que teriam influenciado no desempenho do mercado interno. O resultado é conjuntural, principalmente em função dos baixos estoques das concessionárias em dezembro, da persistente falta de produtos, ainda provocada pela escassez de insumos e componentes, e também devido à sazonalidade do período. Mas Andretta identifica também outros aspectos prejudiciais às vendas de veículos, como a alta nas taxas de juros, que restringiu a aprovação de crédito para financiamentos e a queda na renda do consumidor motivada pelo aumento da inflação. De positivo, apenas a melhora dos níveis de emprego no país. Avaliando a sazonalidade, lembro que, em janeiro, a renda familiar fica mais comprometida em função dos impostos e gastos com matrículas e materiais escolares, por exemplo, o que acaba afetando a decisão de compra do consumidor, avalia o dirigente. No TVA do Nordeste de hoje, você vai ver em televeículos, Chevrolet Cruze ganha a versão Midnight. Fiat de estrada, primeira picape a ser o veículo mais vendido do país. BMW inicia a venda do I-X totalmente elétrico. Honda inicia a pré-venda no New City da Hatchback, no Brasil. Em dicas e serviço, conheça seis dicas para a bateria do seu carro durar mais. Em dar pesada, Marco Polo lança Paradiso G8 1600 LD. Em duas rodas, lançamento mundial da Harley Davidson. Em importados, lançamento mundial do Aston Martin DBX-HP. Você está ligado? Pois o TVA deve estar no ar. A General Motors revelou na semana passada duas versões do Chevrolet Cruze. Em apresentação online, o Hatch Cruze RS e o Sedan Cruze Midnight. Informações como projeção de vendas e os preços desses modelos não foram divulgados. Segundo o diretor de marketing de produtos do GM América do Sul, Rodrigo Fiocco, A partir de agora, todo o Cruze Hatch será RS, pois a montadora identificou diversas clínicas de produtos que esta é a versão preferida dos clientes. A imagem de esportividade de modelos RS histórica da General Motors, a exemplo do Camaro, é um valor importante na avaliação do consumidor segundo a GM. No Brasil, recentemente, houve o lançamento do Onyx RS. Quanto ao Sedan, a versão Midnight traz um pouco mais de esportividade e sofisticação com visual escurecido, como na linha de cintura, que reforça visual de fastback, apontou Fiocco. Ambos os modelos vêm recheados de conectividade com sistema de concierge OnStar, Wi-Fi nativo e aplicativo MyChevalet AP. Fiat Strada é a primeira picape a ser o veículo mais vendido do país. As vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil tiveram um pequeno crescimento em 2021, quando comparadas a 2020. De acordo com a Fena Brav, o número subiu de 1,21%, chegando a 1.974.431 unidades emplacadas durante o último ano. Destas, quase 110 mil foram da Fiat Strada, que fechou o ano como o veículo mais vendido do país. Tirando a GM do topo do pódio, a Fiat conquistou a liderança absoluta em 2021, fechando com uma marca de maior participação do mercado, 21,83%, entre automóveis e comerciais leves. Atrás vinha a Volkswagen, com 15,31%, deixando o terceiro lugar para a GM, com 12,26%. A liderança também diz respeito às 109.107 unidades emplacadas da estrada de janeiro a dezembro. Assim, a picape foi o veículo mais vendido do país no último ano, antes de 2021 acabar. A picape ainda ganhou o reforço do câmbio automático, que promete aumentar ainda mais suas vendas para 2022. Atrás dela ficaram o Hyundai HB20, Fiat Argo e Jeep Renegade. A Honda encerra a produção do WR-V e interrompe a do HR-V. A Honda segue reduzindo a produção local e o portfólio de veículos disponíveis para os consumidores brasileiros. Depois de encerrar a produção do Fiat e do Civic, no fim do ano passado, a montadora admitiu que também já deixou de fabricar em Tibirapinas, São Paulo, o WR-V e o utilitário esportivo HR-V para o mercado interno. No caso do SUV, líder de vendas da marca, com mais de 38 mil unidades licenciadas em 2021, trata-se, porém, de uma breve interrupção. Uma segunda geração produzida no interior paulista chegará ao mercado no segundo semestre. Segundo a montadora, até lá, a rede de concessionárias seguirá oferecendo as unidades da atual geração que estão em estoque e que foram produzidas até dezembro do ano passado. Considerando os impactos da pandemia na indústria automotiva e a entrada em vigor das novas regras de emissões, no primeiro semestre de 2022, a Honda concentrará seus esforços na produção e venda dos recém-apresentados New City Sedan e Hatch, e afirmou a montadora em nota oficial, que também diz ter reservado lançamentos de modelos inéditos e renovações para produtos atuais para 2023. A oferta de importados da marca também será limitada nos próximos meses. O acorde híbrido e o CRV chegarão às lojas dependendo da disponibilidade de produção para importação de novos lotes, afirma a montadora. BMW inicia a venda do ix totalmente elétrico. Produzido na fábrica de Dingolfing, na Alemanha, ele pode ser adquirido em nove opções de cores para carroceria e três de acabamento interno. A versão X-Drive 40 entrega 326 cv e 64,24 kgfm de torque, indo de 0 a 100 km por hora em 6,1 segundos. Já a X-Drive 50 rende 523 cv e 78,1 kgfm, com aceleração em 4,6 segundos. Ambas possuem dois motores, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, sendo que os valores de potência e torque já consideraram os dois motores combinados. A velocidade máxima, limitada, também é a mesma de 200 km por hora nas duas configurações. A bateria fica posicionada no assoalho, sendo de 76,6 kWh de capacidade na versão X-Drive 40 e 111,5 kWh na versão X-Drive 50. Com isso, sua autonomia pelo ciclo WLTP é de até 425 km e 630 km, respectivamente. O X-Drive 40, o preço dele é de R$ 654.950,00. O X-Drive 50 Sport é de R$ 799.950,00. Montando na hora dos comerciais, segura aí um minuto que nós vamos mostrar em dicas e serviços. Conheça as seis dicas para a bateria do seu carro durar mais. Em alto e teste, você vai ver a avaliação que nós fizemos do Corolla Cross híbrido. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na tela da Band. Agora em Dicas e Serviços, você vai saber de 6 dicas para que a bateria do seu carro dure mais. Com essas 6 dicas para aumentar a duração da bateria do seu carro. A falta de atenção e cuidados com a bateria podem render gastos inesperados e apurriações. Provavelmente em algum momento você empurrou seu carro ou ajudou alguém nessa situação, não é mesmo? Apesar da vida útil do item variar de 2 a 3 anos, alguns hábitos diminuem o tempo de funcionamento. Para ajudar os motoristas a não cometer tais erros, o mecânico Alexandre de Luca, que atende pelo Genitia, separou algumas dicas para aumentar a durabilidade da bateria do seu carro. Ande com o carro. Quanto mais o carro anda, mais a bateria dura. Parece contraditório, porém, se a bateria ficar parada por muito tempo, corre o processo químico, conhecido como sulfatação, que diminui a vida útil da peça. O recomendado é que se ligue o motor uma vez por semana, por pelo menos 5 minutos. Segundo, não deixe equipamentos elétricos ligados no momento da partida. A bateria é a fonte de energia para todos os equipamentos elétricos do carro. Sendo assim, quanto mais equipamentos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao mesmo tempo. Portanto, atenção aos faróis, rádio e ar-condicionado antes de dar a partida. Terceiro, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo. Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo. Quarto, saiba a capacidade da bateria. Verifique a capacidade suportada pela bateria e pelo alternador antes de instalar algum aparelho novo. Evite instalar acessórios não originais. Isso pode comprometer o consumo da bateria. Exigir mais do que ela pode entregar diminui o tempo de vida útil dela. Quinto, faça revisões preventivas. É importante fazer revisões preventivas a cada seis meses no automóvel. Se sua bateria apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou dificuldade na hora de dar a partida, corra para a oficina. Você pode evitar maiores dores de cabeça tratando um pequeno problema logo no início. Sexto, cuidado ao escolher o alternador. O alternador é o equipamento que serve para transformar energia mecânica em energia elétrica. É uma das peças mais importantes de um carro. Por conta disso, é válido escolher um alternador que tenha a mesma amperagem que a bateria do seu automóvel para evitar danos ao equipamento. Por exemplo, se sua bateria for de 60 amperes, seu alternador de 45 amperes, na hora da carga você perderá 15 amperes. O procedimento, a longo prazo, reduz a vida útil da bateria. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver. Ainda pesada, Marco Polo lança Paradiso G8 1600 LD. Em duas rodas, lançamento mundial da Harley Davidson. Em portados, lançamento mundial do Aston Martin DBX HP. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela. Participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na tela da Band. Você vai ver agora o Paradiso G8 1600 LD. O lançamento mundial da Rally Davis. O lançamento mundial da Aston Martin DBX HP. Aguarde. A fabricante de carroceria de ônibus, o Marco Polo, divulgou o modelo Paradiso G8 1600 LD. Segundo a empresa, a carroceria está em fase de homologação para introdução no mercado a partir do segundo trimestre. A fabricante diz que a versão possui os itens como característica dos demais modelos da oitava geração da marca. A grade dianteira e o para-choques com maior volumetria, robustez e a utilização de matérias-primas na fabricação dos acabamentos externos aumentam a durabilidade dos componentes. Mais de 140 novos atributos se revertem em impactos positivos para motoristas, passageiros e operadores. O design inédito com coeficiente aerodinâmico de apenas 0,379. Os faróis opcionais em full LED com eficiência até 3,5 vezes maior em relação a modelos no mercado e a estrutura que amplia segurança passiva para o motorista. Como opcional, Paradiso G8 1600 LD conta também com o Marco Polo BioSafe, contra contaminações de vírus e bactérias com itens como desinfecção do sanitário e ar-condicionado por meio de luz UV-C e acabamentos antimicrobianos. Layout 1x1x1 e dispensas de álcool em gel seguem disponíveis. O destaque do motorista, cabine do motorista, projetado para privilegiar dirigibilidade e invisibilidade, o que se reveste em segurança para os motoristas e passageiros. A maior altura interna da escada e novo pega-mão para apoio representam maior segurança e acessibilidade ao salão. Maior espaço entre poltronas e painel permite acesso à cabine pela porta de serviço. Maior abertura camarote motorista, parede de separação em vidraçada e nova posição do painel proporcionam melhor visibilidade para motorista e auxiliar. Geladeira junto ao motorista, no lado esquerdo com SUV. E novo painel de instrumento superior, bagageiro com abertura total de tampo. Em duas rodas você vai ver os lançamentos mundiais da Harley Davidson. A Harley Davidson apresentou mundialmente a linha 2022 da Lowrides S e da CVO Road Glide Limited. A Harley Davidson apresentou globalmente a linha 2022 de motocicletas, incluindo as novidades que vão acelerar no Brasil. Os modelos Lowrides S, que teve seu desempenho aprimorado, e a nova CVO Road Glide Limited. As vendas dos dois lançamentos vão iniciar no primeiro trimestre deste ano. Outro destaque é a motocicleta Pan-Americana 1250 Especial, que estará disponível nas concessionárias brasileiras a partir do segundo semestre de 2022. O pré-lançamento do modelo vai acontecer em breve, diz a Harley Davidson. O novo modelo Lowrides S conta com motor V-Twin Milwaukee 8-117, com refrigeração a óleo-ar, e tem 1.923 cm³ de cilindrada, e oferece 105 cv de potência e 17,1 kgfm de torque. O propulsor, inclusive, foi aprimorado e produz 5% mais torque do que o anterior, o Milwaukee 8-114, que equipava a Lowrides S 2021. O modelo 2022 está equipado com uma nova combinação de contra-giros analógicos e velocímetro digital, montados no guidão, substituindo os instrumentos do controle do tanque de combustível, como vistos nos modelos Lowrides S anteriores. A localização do guidão coloca o medidor mais próximo da linha de visão do piloto. Um console de tanque preto, texturizado e de perfil baixo, com o emblema FXLRS, agora cobre o tanque de combustível. Um garfo invertido de 43 mm, com tecnologia interna de cartucho único, deixa mais rígida a dianteira, diz a HD. Os freios dianteiros são duplos, com disco de 300 mm e oferecem sistema ABS de série. As rodas de alumínio fundido Radiate, 19 polegadas na dianteira e 16 polegadas na traseira, contam com acabamento na cor Matte Dark Bronze. As cores de pintura disponíveis são Vivid Black e Gunship Grey. No Brasil, será lançado o modelo CVO Road Glide Limited, equipado com tecnologias além de um conjunto de cores e design de pintura exclusivo. O motor é o Twin Cooled Milwaukee 8 117. A motocicleta ganhou aprimoramentos de segurança em curvas, que representam um conjunto de tecnologias projetadas para aumentar a confiança do piloto durante situações inesperadas ou más condições da estrada, de série na linha 2022. Há elementos de melhoria da segurança em curvas, sistema de controle de tração aprimorado para curvas, sistema de controle de deslizamento de torque e arrasto, controle de retenção do veículo e sistema de monitoramento da pressão dos pneus. O sistema de áudio tem tecnologia Rockfort Force Gate de alto desempenho, sendo que cada motocicleta CVO 2022 é enviada com um fone de ouvido para capacete Boom Audio 30K Bluetooth, que se conecta via interface Bluetooth com o Boom Box GTS, sistema de info-entretenimento. O fone de ouvido possui o protocolo Mesh Intercom Network, que se conecta automaticamente a passageiros no modo público e pode se conectar com até 16 passageiros no modo privado em uma faixa de até 8 quilômetros. A moto será vendida na nova e exclusiva cor Dante's Red, com padrão de chamas Dante's Black Sangle Fade Flame e acabamentos Gloss Black. Você vai ver agora, em importados, o lançamento mundial do Aston Martin DBX-HP. Agora em importados, veja o lançamento mundial do Aston Martin DBX-HP. Aston Martin DBX 707 de 0 a 100 quilômetros chega a 310 quilômetros por hora em 3,3 segundos. Motor de 4 litros, V8 Biturbo, que desenvolve 707 cavalos e pode levar o SUV a 100 quilômetros por hora em meros 3,3 segundos ou a 310 quilômetros de velocidade máxima. Estes são alguns números do DBX 707, nova versão do utilitário esportivo da Aston Martin. O DBX 707 é um SUV como nenhum outro. O carro mais rápido, mais potente, com melhor manuseio e mais envolvente de seu tipo. Ele impulsiona o Aston Martin ao auge do desempenho de SUVs. Quem afirma isso? Sem qualquer modéstia, é Tobia Moyers, CEO da Aston Martin. De fato, além do motor acoplado a um câmbio de 9 velocidades, o DBX 707 é superlativo em vários aspectos técnicos. Com tração nas quatro rodas, o SUV tem, por exemplo, freio de cerâmica de carbon e rodas e pneus de 22 polegadas, suspensão a ar, direção assistida eletrônica e o recurso Race Start disponível nos modos GT, Sport e Sport+. Maximiza a aceleração a partir da imobilidade. Os bancos vêm com ajuste elétrico de 16 posições e aquecimento de série, assim como acabamento interno em couro e alcântara. A Aston Martin oferece ainda serviços de personalização desde gráficos exclusivos até carbonos coloridos e materiais do interior e exterior. A versão 707 será topo de gama do SUV, que teve 3 mil unidades fabricadas em seu primeiro ano. A produção começa ainda no primeiro trimestre de 2022 e as primeiras entregas devem ocorrer logo em seguida. A UK Motors, representante da Aston Martin, no Brasil, ainda não confirmou sua importação. Na Europa, os preços devem girar acima de 200 mil euros. Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana, você vai ver o nosso editorial, que a alta no preço dos carros novos em 2021 chegou a 35%. Em televeículos, Dyna passa a ser o grupo Mercedes-Benz. Citroën começa em 2022 com seu melhor resultado dos últimos anos no Brasil. Honda, top, completa 15 anos no mercado nacional. Em alta e teste, a nova picape da Ford e a Maverick. Ainda pesada, o Volvo renova ciclos de investimentos. Em duas rodas, o Minuto Motor e o Museu de Duas Rodas. Em importados, Nissan Area Single Seed Concept. Então, para falar com o TV Auto é fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site www.tvautoweb.com.br Não esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br tvautobahia No Facebook, é facebook.com.br programatvauto No Instagram, é instagram.com.br tvauto Bom, até sábado. Se Deus quiser, eu estou te esperando aqui, na TV Bande Nordeste. Estou te esperando. E aí